Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser rapidão! Quando vocês pensarem que o vídeo tá começando e ele já tá acabando porque nós vamos fazer um arroz na panela de pressão e arroz na panela de pressão é assim a receita é fácil, não tem segredo nenhum e eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita porque é uma boa opção pra quando chegar aquela visita inesperada ou então pros dias de muita pressa então vamos pra receita de hoje vou começar essa receita então colocando um pouco de óleo no fundo da minha panela dá umas 3 colheres de óleo você pode usar o que você quiser, manteiga, óleo de coco eu vou dourar meia cebola quando eu uso óleo, eu uso cebola quando eu uso alho, eu uso manteiga mas isso fica a seu critério, você vai refogar o que você quiser depois eu vou acrescentar 2 xícaras de arroz e aí vou dar também uma refogadinha nesse arroz vou colocar uma colher de sobremesa de sal mas o sal é bem a gosto, né? então a gente dá uma refogadinha aí no arroz pra ele pegar o gostinho da cebola que vai ficar uma delícia eu gosto com cebola e com alho vou colocar 3 xícaras de água se você colocar 2 xícaras de arroz são 3 xícaras de água é sempre uma a mais, tá bom? vou dar uma mexidinha, né? e aí, gente, agora vem o segredo eu vou tampar a minha panela e vou deixar ela ali quietinha, tampadinha até começar a fazer o... entendeu? até começar a fazer o barulhinho da pressão então deixa ela tampadinha, quietinha até começar a fazer o barulhinho da pressão no caso, é esse barulhinho e aí, quando começar esse barulhinho a gente vai marcar 1 minuto e 20 segundos eu gosto de cronometrar, tá? então eu deixo 1 minuto e 20 segundos e aí, vou deixar o meu cronômetro rodando ali claro que você pode marcar no celular você pode contar mas o cronômetro ajuda bastante, né? e aí, eu vou deixar ali ó, o cronômetro tá ali do ladinho passados 1 minuto e 20 segundos agora, eu vou desligar o fogo da minha panela desliga o fogo, mas deixa a panela lá fechadinha e quietinha até sair toda a pressão só depois que sair sozinha toda a pressão da panela você abre ela e o seu arroz vai tá prontinho prontinho gente, fala sério esse arroz fica uma delícia e é muito, muito rápido vocês precisam fazer eu até fiz uma foto bonitinha pro Insta vou colocar aqui pra vocês verem então, façam esse arroz que vocês vão amar amores, vocês viram como essa receita é muito rápida eu sempre quis aprender a fazer arroz na panela de pressão tentei várias vezes até conseguir vou confessar que as primeiras vezes eu acabei queimando por não cronometrar o tempo certinho mas gente, eu já entreguei o ouro pra vocês já falei certinho como tem que fazer se vocês seguirem esse passo a passo vai dar tudo certo e ninguém vai queimar o arroz como eu já queimei combinado? essa foi a receita de hoje lembrando que a gente tem um Instagram só com as receitinhas aqui do canal na verdade algumas receitas acabam entrando lá no Instagram de receitas e eu nem posto a receita aqui nem faço vídeo então lá tem muito mais receita do que aqui vocês precisam conhecer o Insta ele tá lindo, 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 lindo então deem uma passadinha por lá e sigam o nosso Instagram de receitas também combinado? se é a sua primeira vez aqui no canal inscreva-se pra fazer parte da nossa família pra eu poder ver o seu rostinho pra eu poder saber quem é você e é isso essa foi a receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado beijo enorme fiquem com Deus e até o próximo vídeo